Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma reunião no Palácio do Planalto discutiu os rumos da comunidade científica e de educação. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, uma reunião aí. O presidente exercício Michel Temer se reuniu com membros da comunidade científica. Agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, nesse encontro, foi discutido o cenário atual do setor. Também a questão da inovação e da pesquisa. Participaram ainda os ministros da Educação, Mendonça Filho, e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Nesse encontro, o presidente em exercício assinou um decreto que cria uma comissão de avaliação e acompanhamento de programas e projetos na área de ciência, tecnologia e inovação. Depois do encontro, o ministro Gilberto Kassab conversou com os jornalistas. Segundo ele, essa comissão vai ser composta por membros do governo e também por notáveis da comunidade científica. Eles vão fazer uma avaliação dos programas do governo federal, dos programas que já existem no âmbito do governo federal, nessa área da ciência, tecnologia e inovação, para avaliar os resultados e também avaliar a eficiência dessas iniciativas. Vamos ouvir um trecho do que o ministro falou. É público que o programa passa por uma avaliação no sentido de aperfeiçoar a sua eficiência. E acredito que a nossa assessoria de imprensa pode encaminhá-lo depois para o Ministério da Educação para que em profundidade ele possa dizer a vocês o que tem sido debatido internamente para que possa ter esse programa o seu aperfeiçoamento. Então, é evidente que essas bolsas do CNPq, elas estarão atreladas ao novo modelo de investimento no programa. Posso lhe dizer que não é uma questão formatada ainda, esse novo modelo, mas, pelo que eu tenho participado junto ao Ministério da Educação, em questão de semanas nós teremos essa definição. Pois é, um dos programas que está sendo avaliado aí nesse sentido da eficiência, de aperfeiçoar a eficiência dessas iniciativas, é justamente o programa Ciências Sem Fronteiras que custeia bolsas de estudo para estudantes no exterior. Segundo o ministro Gilberto Kassab, os detalhes dessa reformulação no programa estão sendo analisados, estão sendo definidos, decididos, e uma definição deve sair nas próximas semanas. Vamos ouvi-lo. Ela tem por objetivo fazer visitas junto a todas ou quase todas as instituições, avaliar resultados, e será de extrema importância para a sua manifestação, para a continuidade dos programas, dos projetos, e até das vinculações das instituições com o governo. São recursos públicos expressivos que estão envolvidos, e eu sempre digo que se há uma área que precisa de recursos públicos, que é a área de pesquisa, de inovação, é correto que seja assim, e por ter essa densidade de recursos envolvidos, essa comissão externa com membros do governo, do nosso ministério, ela apenas vai trazer mais eficiência no uso desses recursos. Ela foi criada agora pelo presidente, e em pouco tempo, no âmbito interno do ministério, vamos publicar a sua composição. Mas ela busca eficiência, e é um incentivo para todos aqueles que são parceiros, sabedores que, a partir de agora, terão esse acompanhamento adicional, além daquele que existe, por parte do governo do nosso ministério. Bom, e depois dessa reunião com a comunidade científica, o presidente exercício Michel Temer se reúne agora com o núcleo de infraestrutura do governo federal, esse núcleo envolve diversos ministérios, entre eles o das cidades, de minas e energia, também do meio ambiente, e de transportes, portos e aviação civil. Essa reunião, ela segue acontecendo agora, aqui no Palácio do Planalto. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações. Boa tarde para você. O presidente exercício Michel Temer vetou o trecho da medida provisória que permitia que estrangeiros controlassem 100% das companhias aéreas. Com o veto, ficam mantidos os atuais 20% de controle de estrangeiros nas empresas. A lei publicada hoje também acaba com a cobrança do adicional de tarifa aeroportuária. O tributo é cobrado dos passageiros e das companhias aéreas. O adicional, que representa um acréscimo de mais de 35% no valor das tarifas, deixará de ser cobrado a partir de janeiro de 2017. E o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, iniciou a fiscalização nos aeroportos das cidades que terão jogos das Olimpíadas. Hoje, a vistoria vai ser feita no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ontem, o ministro checou as estruturas de segurança no aeroporto de Brasília. A repórter Thaísa Dias acompanhou. O ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, deu início nesta segunda-feira, aqui no aeroporto de Brasília, a checagem final das cidades que cediam, junto com o Rio de Janeiro, o torneio de futebol das Olimpíadas. O ministro falou com os jornalistas e disse que toda a coordenação de segurança pública para os jogos está absolutamente em dia. É para nós verificarmos, como verificamos aqui no Distrito Federal, é que tudo o que foi planejado, é tudo o que foi organizado em questão de segurança. Não só nos aeroportos, no entorno e nos estádios, é tudo foi cumprido. Ele conferiu aqui no aeroporto a operação do esquadrão antibombas, que vai trabalhar durante os jogos. A operação nos aeroportos ainda deve contar com cães farejadores. Outras instalações nas cidades que vão receber o torneio de futebol devem ser vistoriadas até o final da semana. Além de Brasília e do Rio de Janeiro, cediam as partidas às cidades de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Manaus. De Brasília, Thaísa Dias. O sarampo está eliminado no Brasil. Até o fim deste ano, a OMS, Organização Mundial da Saúde, vai entregar ao país o certificado de eliminação da doença e, com isso, fica reconhecido o fim do sarampo em todo o continente americano. Será a primeira região do mundo onde isso acontece. O último caso relatado no Brasil foi no Ceará, em julho de 2015. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal . . . . . Legenda Adriana Zanotto